Relaciono a declaração do secretário-geral do Partido Freitlin, Mariel Kateri Katak, ato o diálogo com o tempo onde atua a libur. No convívio a geração 74 no 75, inclui Sanana Rodihalo Balanço Batimor. Parte bancada CNRT considera Mariel Kateri atuar com uma confiança com essa boca Sanana. No convívio a geração da Mariel Kateri atuar com o tempo onde atua a libur. No convívio a geração 74 no 75. No convívio a geração da Mariel Kateri atuar com o tempo onde atua a libur. No convívio a geração da Mariel Kateri atuar com o tempo onde atua a libur. Sempre que atua a mas não podeieder a ração da Mariel Kateri atua a libur. No convívio a geração da Mariel Kateri atuar com a libur. No convívio a ia ler a libur. Leste depois da Restação Independência. A partir de 5 anos, tem a capacidade de liderança 74-75 ou impõe dinâmica de transição. Na transição, não é? Não é? Talvez transição ou melhor ou consolida a paz na estabilidade.